E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, agradeço você de coração pelo apoio pelo carinho e se inscreva aqui no canal River Slow HD, então bora lá reagir às melhores batalhas do Dudu, bora, 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 bora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Ae, ae, ae mano, olha o sofop que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se assunto é rima, já é drag, então calma que Jay a lança, não pega esse mano, percebeu, cê sabe mano que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume. Banho, eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses MC vem com a rima de frasco, parece que tá baforando no tubo, mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar e enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay a rabiscando o mazinho, mandando a levada, eu te deixo entubado, tô pegando, mano, mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto mano, agora eu te quebro, é a ser guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima, acho que a sessão tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Cadê que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, não sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay a tá sem swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Percebeu que cê é quadrilha, pra falar que Jay a nutra swag, você deve tá no país das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo, mas sabe que agora não, mano, ou, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o Lissa e o gato. Mas eu tomei cogumelo, cê sabe, mano, já tô desenvolvendo, tintei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay a tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida do que adianta crescer, se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Sabe que agora eu tô de capa, é que os meninos é igual tartaruga, é muito rápido e então chamando o bonita. Insano, mano. Não me estressa, você falou a vez, eu só falo a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa, independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá, ou esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat, uou, botou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat, ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade, cê quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Tá ligado, mano, que agora não embrasa, você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo, o piloto da NASA, ou você não vai roubar de máscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende, até porque o meu freestyle tá muito além da NASA, mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete, até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro, você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro, então. Cê é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é, se é piloto da NASA, os menorzinhos que possam rapidinho, cê eu tô de XRE, então. Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando, merda, mas tá lá pra vaporar, tá lá pra vaporar, tá ligado, pode parir, o cara chega assim, só tá lá pra afilar, você pode falar, mas não é banco, GRE, eu sou foda, empina a boca do pé no banco, empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara, eu tava com o coração, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de cinco e era da rara, então. Não, eu faço pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra faça, eu faço drift até a lama, você fala, luta mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea, ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou o fantasma, você sai da minha frente. Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Vai se fuder, você é um boneco Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho É que eu perdi de novo Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois passa o tempo muda a rima, mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu fui sempre ganhando O CH repetindo, o povo gritando O povo aplaudindo, o povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrava, hein Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha seus oito cordões Ei, eu sou rima de outra batalha Eu já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever A hora da hora, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o seu dia Agradeço cada um de vocês Pelo apoio e pelo carinho aqui no canal Rima Slow HD Rumo a 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto sempre Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou Tchau